Pessoal, quem não sabe como é que funciona um filtro de piscina, nós temos o tanque, lá dentro nós temos o tubo distribuidor, as cripinas, que são essas peças aqui, isso aqui é uma cripina e um prolongador. Sempre quando for fazer a troca de areia, tirou a areia do bujão, sempre que for fazer a troca de areia é bom dar uma revisada nas cripinas. Essa cripina, esse prolongador, por exemplo, da cripina, ele está quebrado. Olha os dentinhos dele, aqui. Às vezes a gente não revisa, já coloca a areia dentro do bujão, com o prolongador quebrado, vai começar a voltar a areia na piscina. Então sempre for fazer a troca de areia, é super importante fazer uma revisão nas cripinas, no tubo distribuidor, ver também se esses vãos aqui do tubo, se eles não estão abertos, para não acontecer de fazer a troca da areia e voltar a areia para a piscina. Então sempre importante fazer a revisão. Lembrando que a troca de areia do filtro da piscina, super importante é fazer a cada dois anos. Já limpamos aqui o bujão, já tiramos a areia, já aspiramos dentro da caixa de máquina, limpinho dentro da caixa de máquina. Agora é só trocar essa cripina quebrada, voltar os prolongadores das cripinas para dentro, colocar para funcionar. Para quem tinha dúvida aí, não sabe nem o que tem dentro desse bujão, dentro do bujão é areia, é uma areia especial, não é areia de construção, é uma areia especial, lavada, beleza? Mas é isso aí, acabar o serviço aqui, vamos que vamos! Tchau, tchau, tchau!